Oi, boa noite! Mais uma vez aqui no Seu Respeto. Ó, detalhe, hein? A partir dessa cesta, todas as cestas com música ao vivo. Ah, que delícia! E além, claro, das poções que você encontra aqui no Seu Respeto. E eu vou mostrar pra você. Vem, vem, vem comigo! Legenda por Sônia Ruberti